Você pode não lembrar da mulher com quem ficou ontem à noite, mas não vai esquecer dessa. Pinola, estava morta quando você chegou? Sim, senhor. Ela já estava sem pulso. Que horas foi isso? Por volta das 20h40. Exatamente às 20h40. Alguma testemunha? Ninguém. Sem ferimentos. As unhas estão limpas. Por que não verifica as janelas e a porta? Tá legal. Puxa, quem fez isso deixou evidências por todo lugar, não? Isso foi coisa de amador. Qual o nome dela? Felicity Turner. Casada? É, tinha uma filha também. Ela ainda não sabe. Saiu com alguns amigos. Lamar disse que foi estupro e assalto. Foi isso.